Moça! Me dá uma força. Onde tem uma farmácia aqui? Uma farmácia e uma farmácia ali nesse dia. Tem ali? Nossa, eu comi um açaí ontem. Eu tenho até vergonha de te falar. Tem pra que reponha fora e... Ai! Ai, caralho! Ai, você me ajudou! Ih, nojinha! Moça, me ajuda aqui. Vê se é merda mesmo ali. Ai, que nojo! Ai! Desculpa, parou, senhor. Eu tô muito apertando pra ir no banheiro. Sabe onde estão, mãe? Aqui! Tô comi um açaí. Ai, que nojo! Ai, que nojo! Ai, que nojo! Eu sabia! O que foi? Fulho! Ele tirou até tanto pra fazer isso. É subindo! Eu não sabia, desculpa. Vou ajudar ele lá. Pode me ajudar, por favor? Esse sol, eu não tô aguentando mais. Eu tô com muita vontade no banheiro. Você começa algum lugar que tá no banheiro aqui, moça? Não tem nenhum pra lá, que eu já tô vindo de lá. Eu já tô vindo de lá. Vem, né? Ai, filha da mãe! O que foi? Tá quieto! Tá quieto! Tá quieto! Ai, que nojento! Que nojento! Que vergonha, cara! Foi você? Quem foi? Tá quieto! Ajuda aqui, moça. Por favor! Vamos ajudar em pai, moça. Dá mão, dá mão. Não tem papel aí não, moça. Por favor! Dá a mão, moça. Não, não corre não. Essa blusa aqui. Como é que eu faço pra chegar no banheiro aqui mais perto? Ali tem ufa? Tem ufa! Ai, que nojento! 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 Que nojento! Ele fez cocô na roupa. Ah, que nojento! Ele me fez fazer cocô nas calças, seu louco! Foi um açaí que eu comi ontem. Ai, que nojento! Nossa! Tô aguentando comi um açaí ontem, tava estragado. Sim! Sabe onde a gente tem um banheiro por aqui, moça? Sim! Ali no bar. Tem no bar? Nossa, eu não tô aguentando, moça. Tô cagando nas calças. Ei, Netão! Ai! Ai! Que nojento! Tô cagando nas calças, cara! Ai, não sabia. Desculpa aí, que faz que eu não te vejo. Ai! E agora? Sim! Vou deixar um papel pra ele. Tem que levar ele no banheiro. Vou pegar o papel ali, rapidinho. Pera aí. Tô com muita vontade no banheiro. Nossa, moça! Agora eu tô com mais vergonha aí, como é que eu vou pra casa? Tô com muita vontade no banheiro. Sabe onde tem o banheiro? Ali, ó. Ali, ó. Nossa! Ai, filha, não aguento! Tô cagando na casa, vai vindo. O que foi? Ai, moça, me ajuda aqui! Pera, que que foi? Pera, que que foi? Pera, que cabe tudo! Pera, que que foi? Pera, que cabe tudo! Pera, que que foi? Pera, cara. Nossa, desculpa parar você, viu, cara? Onde tem um banheiro aqui perto, sabe? Amigo, tem um restaurante ali que tem um banheiro que você pode... Será que os cara deixe, meu? Eu comi um açaí, cara. Xiii! Tá mal, hein. Pra lá, então? É, pra lá. Ai! Você é louco, cara! O que foi? O que foi? O que foi, meu? Desculpa aí, meu. Ah, cara! Pera, eu não sabia. É o açaí, cara, Guilherme. Eu tava mal apertado, meu. Eu não sabia, meu. Eu não sabia, cara. Tá correndo pra minha perna. Você é louco. Você é louco. Eu seguro o chelipa, pô. Vem cá, pô. Vem cá, pô. Vem cá, Michelin. 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 Vem cá!